Ao longo dos anos 60, Sérgio Porto lançou e promoveu uma infinidade de novas atrizes e vedetes. Rossana, Rossana Guessa, você foi uma das últimas. Foi um impulso importante para a tua carreira aparecer na coluna do Lalau? Claro, na época foi. Porque ele escolhia não só pela beleza física, mas pelo talento e pelo destaque durante o ano. Ele escolhia certinhas. Isso dava muita foto em jornal, muita pose, dava muita publicidade. Então, através disso, inclusive, a gente vai ter uma chamada para novos trabalhos. Surgiram por causa, também foi uma gozação que ele fez em cima do Ibraíso Ed e do Jacir de Torpe. Que esses cronistas anualmente faziam o levantamento, assim, os dez mais elegantes. As dez mais elegantes, os casais, não sei o que e tal, eles faziam esse levantamento entre as pessoas da sociedade. Aí, como ele era um gozador absolutamente perfeito, ele fez as dez mais bem despidas. Mas esse mais bem despidas ficou pouco tempo. Acho que houve uma reação na parte do jornal, porque naquela época não tinha censura. Então, ele passou a identificar como as dez mais certinhas. E depois ficou as certinhas do Lalaura. Mas na década dos 50, ser certinha era muito importante, né? A década dos 50, eu tenho a impressão que era todo mundo olhando da cintura para baixo. Depois dos 60, começaram a olhar da cintura para cima. E você, Carmin Verônica, o que você estava fazendo quando foi certinha do Lalaura? Eu fui certinha do Lalaura várias vezes, inclusive eu fui orcocult certinho. E durante todo o tempo eu trabalhava. Trabalhava em shows, trabalhei muito com o Machado, trabalhei com o Zilco Ribeiro. E sempre fazia vedete na época, mas também eu fazia muito humor. Para mim era muito bom, quer dizer, eu não dependi muito, mas o fato de ser certinha, o fato de aparecer, o fato de estar nas revistas, era muito importante. Porque era como se fosse um chamariz.